A música, que se chama Não Pode Opinar, é uma parceria com o DJ Leco JPA. No videoclipe, Thaís exibe suas curvas e aparece vestida por faitas métricas. Se não é seu corpo, você não tem que opinar, diz o refrão. A ideia surgiu justamente para recomeçar essa nova etapa da minha vida. Uma nova Thaís Carla, a Thaís Carla cantora. Então foi daí que surgiu tudo, é como se eu começasse do zero, disse a cantora, em entrevista a Marie Claire. Thaís definiu a sua música de estreia como um símbolo de empoderamento e uma resposta para a sociedade. No entanto, ela afirmou que deve também abordar outras pautas em sua nova carreira. Não vou me prender só a isso, vou cantar o que meu coração mandar. Se for para falar de empoderamento, vou cantar. Se for para falar de amor ou rebolar a bunda, vou cantar. Porque, na verdade, só quero cantar. Completou. É isso, meu bolo! Lancei minha musiquinha! Gente, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Quem catou, eu tava fazendo aula de fono, entendeu? Fazendo aula de canto. Tá ligado, né? Se lembra, eu era pra isso, gente. Minha nova era chegou, eu espero que vocês tenham gostado. Curdem muito, dançem muito, vai ter tutorial de dança. Tudo, Thaís Carla cantora agora. Tchau, tchau.